Olá, estudantes da ESJA 3, tudo bem? Sou Edivania Nunes, professora de língua portuguesa. Sejam bem-vindos. O tema da nossa aula de hoje é intertextualidade, a relação entre os textos, ok? Mas antes vamos relembrar o que a gente viu na aula passada. Nós lemos e interpretamos, né, charges, atentando para a intencionalidade desse gênero textual, né, que é a crítica através de humor, utiliza-se de humor para fazer uma crítica. Identificamos a ironia, o humor e a crítica presente nas charges e conhecemos alguns mecanismos linguísticos e visuais presentes na charge. E aí o desafio que ficou na aula passada foi fazer a leitura desse texto. E você iria, né, comentar sobre a crítica, a ironia e o humor presente na charge. Então uma resposta possível, né, é uma possível crítica estaria no fato de, a partir da repetição do termo, sem percebermos que a maior preocupação de muitos hoje estaria em não ter acesso às redes sociais. E não no fato de grande parte da população não ter acesso ao básico para sobreviver, né? Um possível humor negro estaria na sequência do texto que apresenta um desfecho fora da expectativa do leitor. Ou seja, quando ele diz sem estar, sem fez, sem zap. Ou seja, representando aquele que tem acesso a tudo, a outras coisas, né, a bens materiais e culturais, enquanto que do outro lado tem alguém que tem sem teto, sem comida, sem nada. Então, enquanto uns se preocupam e têm acesso a mais coisas, né, bens materiais e até alimentação, vestuário, a toda uma situação, outros não têm sequer onde dormir. Então a crítica está aí, um humor negro, né, digamos assim, também está presente. E a crítica é uma crítica social. É onde temos uma sociedade onde uns têm acesso aos bens de consumo e outros não. Ok? E aí o objetivo da nossa aula de hoje é identificar a ocorrência da intertextualidade em diferentes gêneros textuais. Então observe a charge abaixo. Olha só. Eu disse três metros, Judas. Três metros. E aí? Essa charge lembrou algum outro texto a você? Que outro texto veio à sua mente? Você lembrou, provavelmente, da passagem bíblica. Jesus, onde ele aí, né, se reúne com os doze apóstolos. Apóstolos. Então, isso ocorreu aí o quê? Uma intertextualidade. O chargista recorreu ao texto bíblico para produzir a sua charge. A esse evento, essa relação que há entre textos, nós chamamos de intertextualidade. Então, a intertextualidade pessoal é a relação entre os textos, ok? É o diálogo entre os textos. Então, esse diálogo pode acontecer entre filmes, um filme que retoma, que cita uma passagem de um outro filme. Personagens que estão presentes, ok? Em filmes diferentes, mas é o mesmo personagem. Quadros que dialogam entre os quadros. Entre poemas, entre músicas, ok? Porque essa relação presencial de um texto no outro é o que nós chamamos, tá certo? De intertextualidade. Observe a charge abaixo. O lobo desistiu de ser o vilão de nossas histórias. Ele descobriu na escola que é muito criativo e agora só pensa em ser inventor. E aí, que outro texto você conhece que também tem um lobo, que tem três porquinhos? Qual é o texto que você conhece que fala isso? Então, veja que a charge aí, ela retoma a história dos três porquinhos, né? O lobo e os três porquinhos, tá certo? Que é um clássico da literatura universal. Então, observem que o chargista, a partir dessa história, produziu a charge, né? Dando um outro contexto, criando uma outra situação, certo? E aí, a intertextualidade. Compare as imagens. Olha só. A imagem 1, relembra quem é essa imagem 1? Quem é a personagem que você lembra das histórias aí dos clássicos, dos contos? Qual é a história que vem à sua mente quando você vê essa imagem? Você sabe? Chama aí alguém da tua casa, pergunta, vê se alguém tá lembrado aí. Olha só. E aí, a imagem 2? O que é que te lembra também? Lembra que personagem? Então, veja. Compare as imagens. A menina ia por uma trilha, quando de repente apareceu ali na frente um lobo enorme, de pelo escuro e olhos brilhantes. Olhando para aquela linda menina, o lobo pensou que ela devia ser macia e saborosa. Queria mesmo devorá-la numa bocada só. Mas, não teve coragem. Temendo os cortadores de lenha que poderiam ouvir os gritos da vítima. Por isso, decidiu usar de astúcia. E aí? Qual é a história que se refere aí? Mas, com certeza, vocês lembraram da história de Chapeuzinho Vermelho. Certo? Vocês lembraram aí da história de Chapeuzinho Vermelho. Mas, voltando aqui, eu queria que vocês atentassem para o seguinte. Essa parte da história que eu acabei de ler, ela está mais representada, ou melhor representada, na imagem 1 ou na imagem 2? O que é que vocês acham? A menina ia por uma trilha quando, de repente, apareceu ali na frente um lobo. Observe que na imagem 1 tem a menina e tem o lobo. Enquanto que na imagem 2 tem apenas a moça e a menina, com o capuz vermelho, simbolizando aí a Chapeuzinho. Porém, o texto escrito, ele sintetiza melhor a imagem 1. Tá certo? Fala do lobo, fala da menina, né? Que o lobo tinha olhos brilhantes, que o lobo pensou em devorá-la, mas não a devorou porque pensou que os caçadores poderiam ouvir o grito. Então, veja que a imagem 1 sintetiza de forma melhor, representa de forma melhor o que está sendo dito no texto verbal, no texto escrito. Isso é intertextualidade entre a imagem e o texto. Ok? Então, vamos ver agora, pessoal, a intertextualidade em letras de canções. Observem aí os provérbios populares. Uma noite de sono combate os males, quem espera sempre alcança. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Pense antes de agir, devagar se vai longe. Quem semeia vento, colhe tempestade. E agora leiam comigo aqui a letra desta canção de Chico Buarque. Bom conselho, ouça um bom conselho que eu lhe dou de graça. Inútil dormir, que a dor não passa. Espere sentado, ou você se cansa. Está aprovado, quem espera nunca alcança. Venha, meu amigo, deixa esse regaço. Brinque com o meu fogo, venha se queimar. Faça como eu digo, faça como eu faço. Haja duas vezes antes de pensar. Corra atrás do tempo, vim de não sei onde. Devagar é que não se vai longe. Eu semei o vento na minha cidade. Vou para a rua e bebo a tempestade. Vou para a rua e bebo a tempestade. Vou para a rua e bebo a tempestade. Vejam que os provérbios estão presentes aí na letra da canção de Chico Buarque. Como um antiprovérbio. Ou seja, dizendo o contrário daquilo que o provérbio diz. Por exemplo, quem espera sempre alcança. Aí ele diz, né? Está aprovado. Quem espera nunca alcança. Então veja aí que interessante. E a intertextualidade também nas imagens. Observe aí o quadro, né? Monalisa de Leonardo da Vinci, de 1503. E aqui, não é? Nós estamos vendo a Mônica, que foi uma produção do escritor Maurício de Souza. Então, veja que aí a gente encontra traços da Monalisa também presentes na reprodução aí do Maurício de Souza na Mônica. O gesto, o sorriso, a imagem, a Mônica e a dentuça, não é? Então, a isso também nós chamamos de intertextualidade. Ok? E aí chegou a hora do nosso desafio. Observe a charge abaixo e produza uma fala para o balão. Fazendo uso da intertextualidade com o conto Chapeuzinho Vermelho. Como se a história se passasse nos dias de hoje. Observem, né? Então, aí tem a casa, tem a Chapeuzinho Vermelho ali estirada, provavelmente. O que é que vocês acham que aconteceu? Então, escrevam aí, tá bom? O que foi que vocês acham que aconteceu? Colocando, atualizando essa história em um contexto onde essa história estivesse se passando nos dias de hoje, nos dias atuais. Ok? Tira uma foto, registra aí no teu caderno, discute com o teu professor, leva para o teu professor ver, comenta com ele em sala, com os teus colegas e na próxima aula a gente retoma. Ok? Então, na aula de hoje, nós identificamos a ocorrência da intertextualidade em diferentes gêneros textuais, né? Em pinturas, em música, em charges, né? E a importância para ressignificar o discurso, né? Desses novos textos que foram produzidos a partir da intertextualidade. Aqui estão as nossas referências, meu muito, muito obrigada, fiquem bem e até a próxima.